Últimos episódios das aventuras do Old Bonnie Não é por causa disso que você vai ganhar As aventuras do Old Bonnie, episódio 5 Ai, para! Ah não, eu não quero ficar estragado de novo O que? O que? O que aconteceu? Ele voou para longe! Não sei se mesmo não... Ah não, minha outra mão Ah, já era Onde é que eu estou? Ok, eu pareço estar em um deserto O sol está muito forte Não estamos no deserto O que foi? O que? É, eu também fui arrastado para cá É um tipo de uma prisão Mas deserto não é Pode ter certeza E aquilo lá é para queimar nossos olhos Mas é só não olhar para aquilo e dar tudo bem Fred? É sério que você? Sim, porque não seria eu o seu melhor amigo Nossa, aconteceu tanta coisa Tudo antes era uma zoeira Mas agora, ficou meio estranho Eu vi sua versão Nightmare Você estava me atacando E agora você está assim Normalzaço Ai, não fale sobre isso Não gosto de me lembrar Sim, eu estava na minha versão Nightmare Mas foi por sua imaginação Porque na verdade fomos todos queimados Não Nossas versões antigas Mas fomos abandonados antes de virar Olds Que ainda ficamos mais abandonados ainda Então Eu também era um Old Animatronic Você por acaso me viu? Depois que você sonhou aquilo do Nightmare Freddy? Sim, eu vi Porém ali Era nos meus pensamentos Ele saiu E agora Se você procurar Olds Freddy Na pizzaria Não vai achar Porque Ele está do seu lado Mas por que Olds Freddy? Você está inteiro Não exatamente Meu Deus Não posso mais caminhar Mas não se preocupe Eu te amo Eu não tenho mãos Eu não sei como eu posso te ajudar E isso está triste já Eu tenho uma ideia Toma Não Ok Não se preocupe Fred Você vai aguentar Nós vamos sair daqui Ilesos Cara Eu não sei se eu vou Eu estava tranquilo Mas agora Eu não estou me sentindo bem É um monte de partes fora Eu não sei se eu vou aguentar Nem pensar Nós vamos sair daqui Salvar a Puppet E a Mango E acharemos Nas nossas partes Ei Mas Não Mas e se nós Se transformar em Nightmare? Não fala essa palavra Eu tenho um plano Qual? Nightmare 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 Não Por que? Eu preciso sair daqui Eu não acredito Bonnie Meu Deus do céu As nossas partes Que legal Ah Eu não acredito Agora eu estou inteiro E agora Bonnie Coloque suas partes Bonnie O que? Não Por que? Não Bonnie Não Não Acredito Ai Eu voltei ao normal E sem minha cara Quem é você? Já era Como assim? Acabou Você sabe Por que você está preso Você sabe Por que os Nightmare Foram lá Atacar Foi sua mente Sua A vontade Foi tanta De matar o vigia Sabe Você está com muita ansiedade Já falamos sobre isso Não pode sentir ansiedade Ao fazer o jumpscare Você teve pensamentos horríveis E agora Destruiu As nossas vidas Não temos mais Acabou Eu sou aqui Mistura de 5 animatronics Quero dizer 4 4 animatronics Eu sou aqui Mistura de 4 animatronics Que se juntaram Para isso A gente já não aguenta mais Os Nightmares Foi Da sua imaginação Você fez tudo isso E agora Fez todos os animatronics Pagarem Puppet e Mango Já eram Não vai mais encontrar eles Elas Não vai E Freddy Muito menos Ficou guardado Em um lugar Onde você nunca vai saber Não está no lugar Onde você estava Antes com ele Mas fizemos tudo isso Para o bem de vocês Já que você Já que você Fez Uma coisa tão sombria Capaz de matar Todos nós Tenha noção Do que está fazendo Você é muito perigoso Para ficar livre Por isso Te prendemos Ai cara Eu não acredito Que com a minha ansiedade Acabou dando nisso Onde é que eu estou sendo levado O que é isso Bem vindo ao Scooper O lugar onde matamos os animatronics É o que Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já que o final Não está ainda Nem um pouco bom Comentem se querem mais Deixem o like Se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações Bora aos 100 inscritos Pelo amor de Deus Já temos 74 Por favor Obrigado